Fala galera, beleza? Daniel Bonatti chegando com mais um vídeo e galera, hoje vou trazer uma dica aí Creio que muitas pessoas sabem, mas creio que muitas pessoas não sabem Galera, esse filtro aqui é um filtro muito antigo, o filtro de barro E ficava na chácara aqui Onde estamos começando ainda a arrumar umas coisas pra começar a tocar o canal direitinho E galera, hoje eu vou ensinar você a como trocar o filtro Esse filtro aqui ficou muito tempo parado porque isso é uma chácara de aluguel Esse aqui é o filtro, aqui é a parte que vai cair água potável Galera, o que vamos fazer hoje? Hoje vamos substituir essa pecinha aqui Que é ela que é encarregada de fazer a filtração Deixa eu pegar ela aqui na caixa Aí galera, essa é a pecinha que é usada para fazer a filtragem da água Ou seja, você vai poder colocar uma água de torneira E a água vai passar por essa pecinha aqui que vai limpar a água Vai purificar a água e a água purificada vai ficar reservada aqui embaixo Beleza? Então vamos fazer a troca aqui Eu vou tirar para vocês terem uma noção da diferença Dessa parte No caso chama Não quero fazer propaganda, né? Mas Vela cristalina Ou seja, essa aqui é a nova Então vamos retirar a antiga Que está aqui há não sei quanto tempo Vamos ver a diferença, beleza? Então galera, como que retiramos? Aqui ó Eu vou desusquear ela por dentro E segurar a arruela que está aqui Então vamos lá Agora vamos retirar Caramba Galera, essa aqui É a vela Como chama? Vela cristalina Essa aqui é a usada Não sei quanto tempo E essa é a nova Olhe a diferença Muita diferença, né? Então o que eu vou fazer agora Esse filtro ele já foi limpo, tá bom? Porém não usamos ele Pela cor da vela Eu vi que estava sujo Então decidimos não usar Vamos colocar então a vela nova aqui Colocar só uma borracha Colocar aqui certinho Aqui E agora essa daqui Vamos usar a mesma peça Porque eu não tenho Essa pecinha aqui debaixo de rosquear Acabei perdendo ela Mas não tem problema não Fechou Fechou Ó galera Tá bem firme Bem colocado Como vocês podem ver E agora Tenho que arrumar essa mangueirinha Porque Ela está montada ao contrário Ela está com vedação pra fora Mas a vedação Não está legal Então vamos ter que substituir isso aqui Tirar ela aqui Eu acho que vai dar ruim galera Porque Ela não vai dar legal Acho que é o jeito de apertar mesmo Ficou mal apertado a torneira Então ela vazou Foi por isso Está certinho a parte de vedação Inclusive vou passar Até de De fora pra dentro Ficar de dentro Parece que está mais Bem conservado Então está aqui Colocar aqui certinho E aqui também Colocamos Certinho Fechou Agora vou encaixar Essa borracha Aqui na parte de dentro E rosquear Quem for rosquear Aí galera Bota um pouquinho De força Porque se não Rosquear Bem firme Vai acontecer A mesma coisa Que estava acontecendo Aqui A água Estava vazando Então a gente vai Deixar bem firme Pra não ter o mesmo problema De novo Agora eu vou fazer uma limpeza Por fora Aqui mais ou menos Passar uma água Por dentro Por ter vestido com o filtro Ter colocado a mão aqui dentro E trago pra vocês o resultado Beleza? Aí galera Estamos aqui Copo plástico Vamos testar Pra ver se deu certo É Perfeito Ó Não tem Muita água Pra falar a verdade Porque eu enchi aqui E a água Não desceu toda ainda Como vocês podem ver A água está aqui Tá o que? Desceu Uns Quatro dedos de água Que eu coloquei Mas a água sai Limpinha E olha aqui O que temos de fundo O nosso jumbo Olha como que ficou Depois da mudança Deu tudo bem Tudo certinho Traíra Quintado Carpas E os Mato Grosso Galera Isso aqui Eu não sei Se é barrigudinho Ou se é filhote De traíra De verdade Estou meio Confuso ainda Porque está crescendo Bastante E tem um temperamento Bem diferente Do barrigudinho Agora está aqui Na flor d'água Mas vive escondido E aqui temos Os cascudos Infelizmente Perdemos o nosso Cascudo grande Antes de transportar ele Cheguei Ele estava morto Na caixa d'água Mas estava Muito mago Não sei o que aconteceu Acho que ele estava Sem comer há um tempo Mas Esse aí é o nosso aquário Em breve Vou fazer um vídeo Ensinando vocês Como revestir isso aqui Para ficar Um móvel Combinando com o nosso painel Então é isso aí galera Vamos Começamos hoje o vídeo Mostrando De filtro Pulamos para o aquário Já Beleza Mas muito obrigado Você que assistiu Espero ter ajudado você É nóis E fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri